Minha amiga me ligou chorando, desabafando o que tinha acontecido. Ela é daquelas meninas que não aguenta mais ser solteira há muitos anos que ela não namora e ela tá doida procurando um namorado. Dizendo ela que ela foi numa festinha e chegou lá, ela encontrou um menino muito lindo, do sorriso muito bonito, eles acabaram trocando olhares, se envolvendo, ficaram a noite inteira juntos. Trocaram o WhatsApp, foram embora, durante a semana eles saíram pra lanchar, ficaram e no final de semana ele ligou chamando ela pra ir pra uma festinha. Ela já tava toda apaixonadinha por ele, só que ela tava estudando, ela tinha que arrumar, tinha que fazer um monte de coisa e ela falou que não dava pra ela ir pra festa naquele dia. E ela então não foi. E aí ela saiu da aula, em frente à universidade dela tem uma lanchonete onde ficam vários alunos e tal. E ela foi com os amigos dela pra poder lanchar e tudo, e os amigos dela começaram a encher o saco dela pra ela poder ir pra essa festa. Vamos com a gente, vamos com a gente, tá? Ela falou, ah, então vamos. Aí ela entrou no carro e foi pra festa com os amigos. Chegando na balada, adivinha o boizinho que ela tava ficando, que ela tinha beijado, estava lá com outra menina. Naquele momento o coração dela deu um aperto, ela começou a chorar, ficou desesperada, não falou nada pra ele, lógico, mas ela saiu da festa e me ligou falando o que tinha acontecido, perguntando a minha opinião, sabe? Tipo, querendo que ela confortasse ela. E o que eu falei pra ela foi, olha, amiga, festa é lugar onde as pessoas vão curtir momentos. Entendeu? Pra você foi alguma coisa e pra ele foi só um momento. Então assim, existem pessoas que queiram namorar, que são sinceros e queiram um relacionamento honesto em baladas? Existe, mas a possibilidade de você encontrar é muito menor. O ruim é quando você, que quer arrumar um namorado, se envolve com uma pessoa que tem balada como projeto de vida. Tá ali, sempre tá saindo, tá sempre curtindo, tá na fase de bebedeira e não quer namorar. Entendeu? Não quer nada sério com ninguém. Então ele quer a festa, ele não quer saber quem que é a menina que vai estar do lado. Ele só quer alguma menina. Então agradeça que você se livrou dessa pessoa. Entendeu? Porque é melhor você ter visto e se livrado do que ficar acreditando e se iludindo num relacionamento que ia ser indigno, que ia ser decepcionante, que ia ser frustrante. Entendeu? Ele ia continuar enganando ela se ela não tivesse visto ele na balada. Entendeu? E ela acabou mandando uma mensagem e tal. Mas se ela não tivesse mandado mensagem pra ele, falando assim, ah, eu te vi na balada com outra menina, pá, não sei o que, ele ia ter fingido que nada aconteceu, ia ter saído com ela e ter saído com mais um monte. Então a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente se envolve, principalmente se a gente tá afim de arrumar um namorado, gente. Às vezes balada não é o melhor lugar. E é, essa é a moral da história de hoje, é pra gente tomar cuidado em onde a gente procura um namorado. E é isso, se você gostou do vídeo, dá um like, porque quando você dá joinha, o YouTube te manda notificação que tem vídeo novo. Deixa nos comentários se você já passou por alguma situação, se alguma amiga sua também já se apaixonou por algum boizinho de balada, ou se você já conheceu alguma mina em balada, se apaixonou, mas a mina era dos rolê, gostava de sair, curtir, não queria nada sério. Se inscreve no canal e é isso, mande a sua história no direct do meu Insta pra eu vir aqui trazer pra contar pra vocês. Fechou? Beijo!